O Clube Você vai ao clube? Vou sim, senhor! Por que? Está precisando de alguma coisa? Não perguntei à toa Hoje! Sua mãe já te contou? Pois é... Hoje à tarde eu vou me encontrar com o autor das cartas. O meu futuro marido. Ouviu, Exelmo? Pode não acreditar, viu? Depois, na volta, eu te conto o resultado. Puxa vida, Dona Elveira. A senhora sabe o que eu acho esse negócio fantástico? Eu nunca pude imaginar que existisse alguém que escrevesse cartas de amor anônimas. Pois existe, graças a Deus. Ah, não é, Leonor? Ah, eu não sei, Dona Elveira. Eu tenho medo que a senhora vai esse encontro e não encontre ninguém. Ah, ele vai estar lá, eu tenho certeza. E nós vamos conversar sobre o nosso futuro. Bom, eu já cansei desse assunto. Depois não disse que eu não te avisei. Bem, eu vou indo. Tchau. Ah, Leonor, só porque o romance do Anselmo não deu certo, ele já não acredita mais em nada. Ele não quer que a senhora soube uma decepção, Dona Elveira. Ah, depois eu vou mostrar pra vocês todos quando eu voltar desse encontro. Ah, a minha vida já tomou outro rumo. Ah, o Anselmo resolveu sair da toque, é? Não me enche, Bel. Ah, que depois que a Anselmo assumiu, você não faz mais nenhum programa. Vai pra faculdade, volta de noite, se tranca no quarto. O que houve? Resolveu sair? Algum problema? Você vai ao clube? É, mãe, eu vou fazer um pouco de esporte. Ah, isso é bom, meu filho, isso é bom. Esporte é bom pra culpa, pro corpo. Muito bem, vai sim. Você, vem almoçar? Depende, mãe. Se eu resolver almoçar no clube, eu telefono, tá? Tá, amor. Até logo. Tchau. Tchau. Divirta-se, maninho. Ô, Bel, que coisa, que mania que você tem de perseguir as pessoas. Parece que você sente prazer em aborrecer. O que é isso? Daí? E daí, minha filha, que as pessoas afastam-se de você. Você vai acabar ficando sozinha. Eu sempre vivi sozinha. É verdade, sim. Nunca ninguém ligou pra mim. Nem vocês aqui dentro, muito menos as pessoas lá fora. Eu e a solidão convivemos muito bem, papai. O que é isso, Bel? Ai, meu Deus do céu. A gente precisa conversar com essa menina, Helena. Porque já faz muito tempo que a gente tá querendo fazer isso. O que tanta pressa é essa? Diz pra ele que eu estou muito culpada. Seu nonô falou que o assunto é urgente. Se é urgente, ele que espere. Ele falou pra você ir depressa, Santuza. Melhor fazer o que ele tá falando. Que seu nonô nem brinquedo, não. Mas qual é a sua dúvida sobre o Zezinho? Não disse. Ele tava com a cara muito séria. Falou pra mim. Vai lá e chama a dona Santuza pra vir falar comigo. Santuza, se é pra aí, vai de uma vez. E pro senhor ir com ela. Eu também, por exemplo. É, os dois. Seu nonô quer falar com os dois. Eu gosto da minha mãe. Sim, é o seu jeito. O senhor chamou ela de babá é porque ela me pede. Porque ela quer assim. Não, ela pediu assim pra resolver o seu problema. Porque você não quer falar. Porque o problema é seu, Angela. Não é dela, não. Você por acaso já se esqueceu que sua mãe custeou seus estudos com sacrifício? Nunca apareceu. Sempre se escondendo. Depois ela saiu da cidade e veio pra cá sozinha. Pra não atrapalhar a sua vida. Sei. Sei agora. Se o Renato descobre. Angela, você não pode continuar escondendo isso a vida toda. Você não tá feliz por isso. Você não está satisfeita. Você está se ferindo. Está ferindo a sua mãe. E no fundo, você sabe que isso não é certo. Você tem vergonha do que você tá fazendo. E tem razão de estar envergonhada.